Nova pesquisa do Instituto Amostragem confirma, Rafael segue firme no caminho da vitória. Com apoio de Lula, Rafael tem 55,6% dos votos, são mais de 20 pontos sobre o segundo colocado. E a vantagem segue aumentando, o povo do Piauí reconhece o melhor, é Rafael Governador já no primeiro turno. A minha rua é 13, meu bairro também é 13, Terezinha vai no 13, o litoral é 13, de norte a sul, todo mundo é 13, de leste a oeste. A cada dia ficamos mais entusiasmados ao ver que o povo piauíense abraça nossas propostas e nos acompanha cada vez mais de perto. Em cada caminhada, uma multidão em festa. Muito obrigado a você, pela confiança, pelo apoio e vamos juntos seguir em frente. Aqui no Piauí, eu tenho candidato a governador e o candidato a governador é o nosso companheiro Rafael Fonteles. E se Deus quiser, futuro governador. Por onde passa, em todos os cantos do Piauí, verdadeiras multidões têm seguido o Rafael e o time do povo. Cidades inteiras param para escutar as propostas de Rafael, que vão acelerar o desenvolvimento do Piauí e melhorar a nossa vida. Porque agora a gente pode sonhar mais alto, tirar realmente lá da série D, já colocar ali na série B, mas agora a gente quer ir para a série A. Poder usar toda a minha juventude, as oportunidades que Deus me deu para poder abraçar essa missão que só tem um único propósito. Que é melhorar a vida das pessoas. Candidato precisa falar e precisa ter quem escute. E aqui é uma verdadeira multidão que veio ouvir o time do povo. É um time grande, unido, coeso e principalmente conectado com o povo. Com a força de Deus e a força de cada um de vocês, nós podemos transformar esse ano no ano da esperança e da vitória. Vitória, vitória, vitória. Chama. É Rafael Fonteles, esse é competente, vai trabalhar pela gente. Eu estou com o Rafael Weston Dias e Lula. O que é Rafael? Rafael. Ah, é o governão! Meu candidato ao governo do estado, está aqui, Rafael Fonteles, junto e misturado. Ah, meu governador. É o seu já. É? Obrigado. Primeira vez que eu me vi. Oh, coisa boa. Ah, agora ganhei o dia. Se eu lhe admite pela sua culpa, é a atenção e a inteligência, viu? Obrigado. Um homem bonito desse tem que se abraçar. E aí, Rafael. Rafael é sangue novo. E está pronto para ser um grande governador, fazendo o Piauí avançar ainda mais. Ninguém segura, ninguém segura. Ninguém segura, Rafael e Lula. Escute bem o que eu canto aqui. Lula é bom para o Brasil e Rafael para o Piauí. É Lula lá. É Lula lá. Faltam 30 dias para você escolher o melhor para o futuro do Piauí. Peço sua confiança e o seu voto. Vote Rafael 13. Vote 13. Vote Rafael.